Oi, meus amores! Gente, o vídeo a seguir, né, eu trouxe com uma carinha pra vocês, perguntas de inscritos, e eu queria que vocês continuassem nessa interação, viu? Os inscritos aí que não tem canal, os que tem também, né, eu já expliquei no vídeo próximo aí. Gente, um dos projetos, né, pra 2018 que eu tô falando no vídeo, é sobre, né, profissionalizar mais, vou tirar esse óculos, profissionalizar mais, né, como criador de conteúdo, né, no YouTube, e um dos projetos, o primeiro projeto, né, que eu tenho em mente pra 2018, sou eu o primeiro, né, que é entregar meu coração ao Senhor Jesus, e admitir vários erros que a gente não admite, que a gente acha que não, que vai, né, que não é assim, colocar sempre justificativo, sempre olhando os erros dos outros, né, e... é... sempre é o... na Bíblia diz, amar o próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo? É aquele que te faz o bem? É aquele que te abençoa? É aquele que te maldiçoa? É aquele que só faz o mal pra você? Você tem que amar o teu próximo, né, quem ama a gente, sim, mas o verdadeiro amor que Deus fala na Bíblia é amar aquele que nos desonra, né, é aquele que nos amaldiçoa, é aquele que nos humilha, que desfaz da gente, esse é o nosso próximo que Deus fala, não é amar quem nos ama só, não, é amar quem não nos ama também, tá bom, meus amados? Então fica a dica aí, né, espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? E bola pra frente! Oi, gente, voltei, meus amores! É, gente, eu tive que parar, né, porque eu não tenho pau de selfie, dói muito o braço naquele ângulo que eu tava, o ângulo ficou bem bom, né, mas dói o braço. Então eu vim mostrar pra vocês, né, algumas peças, poucas que chegaram, e algumas peças que já estão aqui, né, mostrar pra vocês que como a gente pode aproveitar muita coisa de brechó, que brechó, o sentido, é o diferencial mesmo, é coisa de décadas passadas, né, tem gente que põe anos 20, anos 30, outros vão pra anos 80, 90, os tempos modernos de hoje, cada um põe do jeito que quiser, tem brechó que põe de todas as décadas, então é, décadas, então esse é o sentido do brechó. Então tem gente aí quebrando a cabeça, então é por isso que eu vim dar mais essa diquinha, né, tem gente quebrando a cabeça e não tá achando roupa, por quê? Porque estão se baseando nas lojas convencionais que colocam modinha, roupa moderna, loja de roupa nova, ou vai num brechó, né, vê aquele brechó ali que já tem uns 30 anos, que já tem 20 anos, 10 anos, 3, 2, né, que já tem condição de prosperar muito mais, né, porque já tem tempos que tá no negócio, né, então, meus amores, não quebra a cabeça, né, porque o sentido do brechó são coisas antigas que faz o brechó, né, dar esse gosto da pessoa e garampar, né, Marilisa Rodrigues, minha amiga, ela tá da Austrália, gente, Marilisa tá meio sumida, eu tenho até que saber o que tá acontecendo com ela, porque tem uns dois meses que ela não posta vídeo, viu, Marilisa, mas eu vou deixar aqui no box de descrição, gente, pra quem não sabe, box de descrição, tem muita gente que não sabe mexer no YouTube, tá vendo essa setinha aqui, uma setinha que tem aqui, você clica nela, aí ela vai abrir o box de descrição, que lá tá os endereços dos links, né, tem gente que põe Facebook, põe Instagram, põe endereço de canais pra vocês assistirem, então eu vou deixar o link da Marilisa Rodrigues, e vou deixar o link, gente, do meu primeiro vídeo, né, que vocês vão reparar, não, melhorou um pouquinho hoje, mas o primeiro vídeo você já viu, sai até torto, né, de cabeça pra baixo, mas é como eu comecei, como montar um brechó do zé, porque tem gente me perguntando, igual hoje eu vou responder pra outra escrita, é que eu esqueci o nome da menina, né, não tem canal, é escrita mesmo, que eu fico feliz, hoje, gente, que chega inscritos, pessoas que me veem e tem vergonha de perguntar, hoje eu tô sabendo quantas pessoas que me assistem aí, tem vergonha de perguntar, eu tô aqui pra ajudar o que eu posso ajudar, a simplicidade, mas é o que me faz cada dia mais crescer, a simplicidade que vem de Deus, que me ajuda, eu não sei nada, isso aqui é o Espírito Santo que me ajuda, né, então pode vir, que eu vou ajudar, vou mandar beijo, vou responder todo mundo, de canal também, quem quiser perguntar, vamos interagir, gente, o que faz crescer é isso, vão interagir, me pergunte, né, me peça abraço, eu fico feliz, né, igual muitos canais aí, me pegem abraço, beijo, depois que vai isso, então vamos ver aqui os minutos, 3 e 11, então meus amores, é isso, e outra coisa, que eu queria falar, é pra vocês, que não compreendem muito o YouTube, né, que gostam de me assistir, que não tem canal, né, vocês tem que fazer o lugar, né, e vocês logando, vocês vão passar até canal, mesmo vocês não postando nada, e isso dá pra vocês comentar, que ajuda os vídeos, dá pra vocês colocar joinha, dá pra vocês fazer muita coisa, viu, então não deixe de logar, na hora que você for lá pra comentar, vai aparecer lá, né, uma mensagem pra você logar, e isso você passa até canal, quem sabe se você tem uma anima, né, apesar que as regras hoje, tá bem rígida, né, pra você monetizar, pra você ganhar dinheiro, hoje você tem que ter mais de mil inscritos, quatro mil horas assistidas, em 365 dias, né, mas isso fica os profissionais, e aqueles que são profissionais, que não tem, eles vão adquirir, né, porque eles não querem desistir, porque eles são determinados, né, aquele que só tá, né, pra brincar, né, pra ganhar dinheiro, achando que vai ganhar dinheiro do dia pra noite, ele vai desistir, mas aqueles canais pequenos, que mesmo monetizando, que eu não sei se o meu, né, não vai desmonetizar, porque o meu falta, faltava 540, 590 horas, graças a Deus, eu pedi tanta ajuda, os amigos ajudando, já foram, mais de 100 horas assistidas, em dois dias, que eu pedi, glória a Deus, agora eu falto menos de 400 horas, menos de, menos de 500 horas, graças a Deus, menos de 400 horas, até dia 20, eu creio que eu vou conseguir, pro meu canal não ser, né, desmonetizado, então eu creio também, que aqueles que forem desmonetizados, que precisam de muito, que estão, às vezes, só com mil horas assistidas, tem gente que tá, só com 500 horas assistidas, olhando assim, é complicado, porque eu vejo assim, 540 horas, difícil é mais, mas se vocês pedirem ajuda, as pessoas assistem o máximo de vídeo, nem que deixem correndo o vídeo lá, se não pudessem achar chato, de ficar olhando, deixa correndo, deixa correndo, tem muita gente que tem aparelho em casa, de computador, celular, televisão, assistam os vídeos dos amigos, pra ajudar, vamos ajudar um ao outro, né, vamos ajudar agora, nós precisamos mostrar pro YouTube, nós queremos, que nós amamos estar nessa plataforma, nessa plataforma, nessa rede social, tá bom, então não vamos desanimar, viu, se o Senhor é nosso pastor, salmo 23, quem confia em Deus, se o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará, nada, e em Romanos também, 8, 31 fala, se Deus é por nós, quem poderá contra nós, nada, poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem o por vir, nem tribulação, nem altura, nem profundidade, nada, poderá nos afastar do amor de Deus, e se a gente tiver o amor de Deus, nós estamos com tudo, tudo, o nosso tá ajeitadinho, tudo vai dar certo, tá bom, meus amores, vamos ver os minutos, 6 e 7, então meus amores, eu queria mostrar pra vocês, olha, esse macacão, gente, que lindo, que chegou pra mim hoje, né, uma amiga querida, veio hoje, me trouxe muita coisa boa, essa calça, gente, olha que coisa linda, eu queria tirar uma dica de uma escrita aí, que eu esqueci o nome, me perdoe, mas você aparece aí, viu, nos comentários, viu, comente, gente, comentar ajuda muito o YouTube, recomendar os vídeos, tá bom, dá joinha, se inscreva no canal, na minha fotinha, no final do vídeo, é só vocês clicar na minha fotinha, que vocês escrevem ali, tá bom, e sempre tem um videozinho do lado da fotinha assim, clica naquele vídeo, assista ele, tá bom, então meus amores, a dica é essa, muita gente aí, que tá quebrando a cabeça, que tá abrindo brechó, tá quebrando a cabeça, né, por não encontrar roupa, gente, mas o diferencial do brechó, o sentido do brechó é isso, o diferencial, é coisas de décadas, né, antigas, tem gente que põe anos 20, anos 30, anos 40, anos 80, e é a década atual, né, moderno, então você não pode quebrar a cabeça, quanto mais antigo chegar a coisa no seu brechó, você olha e despreza, ah, não quero isso não, às vezes chega um, né, e gosta, por quê? Nunca, ache, que aquela roupa antiga, ela não vai voltar, gente, hoje em dia, volta tudo, e o luxo do brechó é isso, virou moda, gente, hoje em dia, a doação tá escassa, né, vou falar rapidinho aqui, né, como montar um brechó do zero, é meu primeiro vídeo, não sei se eu já falei, né, então eu vou deixar no link da descrição, né, o link, aquela letrinha azul, é só se você clicar, que você já entra no primeiro vídeo, né, e a menina perguntou, como que eu fiz no início, quando eu montei, como que eu fiz, se eu comprei, eu ganhei tudo doação, eu fiquei uns seis meses de doação, né, e até hoje, glória a Deus, mas hoje eu já posso comprar, não tanto, mas posso, né, porque eu também não põe a carroça na frente dos boi, como diria minha avó, então, é isso, é vocês não quebrar a cabeça, gente, o antigo, não queira se espelhar nas lojas convencionais, aí, que é modinha, não tem nada a ver, a diferença, a moda, por que que o brechó hoje tá famoso, gente, por que que virou moda? Porque é o diferencial, e o chique, é o diferencial, modinha, todo mundo tem, eu mesma não gosto de sair igual, né, não é que eu sou chique, chata, sou nada disso, que ele tá de mim, nem roupa ganhada, roupa que eu compro no meu brechó, mas o chique, muitas madames, elas gostam disso, diferencial, porque modinha, todo mundo tem, todo mundo sai igual, todo mundo compra, fulano vai lá e compra, se compra, então, o diferencial do brechó é isso, que muitos brechó de luxo têm feito sucesso, é isso, então, meus amores, não quebra a cabeça, se chegou uma roupa antiga, no seu brechó, né, se ela tá aí, pode ter certeza que ela vai sair, olha essa calça, gente, pra quem sabe criar look, nessas blogueiras que vocês veem, que sabe criar look, entendeu, então são coisas assim que você não pode ter medo, né, olha aqui, essa calça, é uma like bem antiga, mas isso aqui, pra quem sabe, né, olha esse vestido, coloca o outro no chão, olha esse vestido, gente, né, dá pra você usar, e sabendo usar com sapato, e hoje o roxo, né, o lilás, tá no auge, o laranja, olha essa, dessa bermuda, ela parece um couro, né, aí chegou também essa calça, gente, cintura alta, pra você ver o jeans, né, vou julgar assim, gente, pra vocês terem essa bagunça aqui, porque eu fiz uma venda, e deixei pra vocês verem, olha essa calça, tá vendo, no verão, com cintinho, né, olha, essa saia lápis, tá vendo, midi, que falou hoje, né, tudo que é um pouquinho acima do cocanhar, midi, olha essa saia, mini saia, ela tem cor atrás, olha essa, né, com essa pala aqui, o pessoal gosta muito dessa bermuda, esse vestido aqui, gente, eu acho que ele lindo, 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 ele não saiu porque não serviu, gente, mas isso aqui, um evento muito bonito, né, esse shortinho aqui, tava na mariquim, que eu vendi, o bora ficou, esse short sai, o laranja hoje, tá no auge, então, meus amores, né, olha aqui, que eu queria mostrar pra vocês, essa jaqueta, né, xadrez, pra quem sabe vestir, isso é um luxo, porque sabe combinar, agora, quem não sabe vestir, tem gente que não sabe o que quer marca, gente, fica debochando, falando que brechó não presta, que brechó não tem nada, porque tem que saber, combinar, tem que saber, olha isso aqui, gente, olha, essa bermuda, sabendo usá-la, esse short, olha que bonitinho, né, não sei como é que tá o vídeo aí não, gente, olha essa brusa animal print, que eu gosto muito, lembrei de Marilisa Rodrigues, Marilisa Rodrigues, beijo, minha lista, tá sumida, vou deixar o link da Marilisa Rodrigues, aqui na descrição, viu, gente, ela é da Austrália, e ela ama, ela é toda luxuosa, ela ama brechó, né, o diferencial dela é o brechó, gente, e lá, eles são focados mesmo em brechó, lá não tem esse negócio de preconceito, essa bobagem que o Brasil tinha, apesar que o Brasil agora, não tá mais tendo, porque hoje é mó e é luxo, brechó, olha esse body, né, gente, de manga comprida, muito bom, né, olha, quem sabe fazer look, gente, aproveita demais essas camisas xadrezas, olha, olha aqui, aproveita demais essas camisas xadrezas, com shortinho, com tênis, então é muita coisinha, gente, que a gente tem que aproveitar, olha aqui, não quebrar a cabeça, às vezes tem amigos aí com roupa guardada antiga, que pra eles já calda a moda, que só sabem andar de modinha, pega, de doação, compra mais baratinho, vocês vão ver o sucesso que vocês vão fazer, não quebra a cabeça, gente, brechó é fácil demais, olha, aí você vai escolher o que, esse é o vestidinho, você vai escolher o que que você vai pôr no seu brechó, né, qual o sentido de década, 20, 30, vai ter de todas as décadas, né, então não preocupe, coloque o que vier do seu coração, saiba ter carisma, saiba vender, saiba negociar, que vai dar tudo certo, e coloque Jesus na frente, viu, se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, tá bom, meus amores, então eu vou parar por aqui, né, porque já tá 12 e tanto, e eu queria só compartilhar com vocês, tudo isso, né, então eu não sei se eu falei, mas eu vou repetir, que eu não sei, que eu falei tanta coisa, eu tô precisando de, menos de 400 horas, me ajude aí, viu, compartilhando meus vídeos, é, assistindo o máximo que vocês pudessem, acho que é mais de 120 vídeos, tá bom, beijos em seus corações, Deus abençoe, até o próximo vídeo.